Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Marco Antônio Bonini e o Dr. Marco Antônio Bonini Filho, gente. Eles são do Instituto dos Olhos aqui de Três Lagoas, que é referência em oftalmologia, pioneirismo e experiência. O Instituto dos Olhos, para vocês terem uma ideia, a gente foi fundada em 1975 pelo Dr. Marco Antônio Bonini, um dos médicos pioneiros em transplante de córnea do Estado. Há 46 anos, o Instituto é referência em saúde ocular de qualidade no Estado. E ao longo desses anos, tem dedicado tempo em estudos, treinamentos e atualizações, além de investir nas mais avançadas tecnologias para oferecer a todos os melhores e mais modernos tratamentos com segurança e eficácia. E é sobre esse Instituto, um pouquinho sobre esse assunto, que a gente vai bater um papo agora com o Dr. Bonini e com o filho dele, Dr. Marco Antônio Bonini. Aqui eu cumprimento, Dr. Bonini. Bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. É um prazer enorme estar voltando aqui para conversarmos um pouco daquilo que eu faço, o Marco Antônio, meu filho, faz em Três Lagoas. Filhos seguindo os mesmos passos do pai, Dr. Marques, também. Bom dia, seja bem-vindo. Sim, é com muito orgulho. Muito orgulho. Doutor, já são mais de 40 anos dedicados a essa área. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre a sua experiência nessa área, tanto tempo dedicado para a área de oftalmologia. Eu acho importante, esse ano faz exatamente 50 anos que eu me formei. E nesses 50 anos, eu fiquei dois anos na universidade fazendo residência. Naquela ocasião, a residência eram dois anos, certo? Hoje, a residência, o Marco Antônio pode falar mais, elas são quatro anos, mas eu acho que a pessoa precisa de mais tempo para estudar. E é uma profissão que requer estudo. Se não, você fica, deixa, não fica ultrapassado, mas você deixa de fazer algo melhor para o paciente. E nesse período todo, eu passei várias fases dentro da oftalmologia. Para te dizer a verdade, naquela época, quando eu cheguei, nós fazíamos cirurgia com uma lupa de seis aumentos de tamanho. E depois, hoje, nós temos microscópios excelentes. Nesse meio tempo, surgiram os lasers fazendo tratamento, fazendo diagnóstico. Enfim, houve muitas mudanças dentro da oftalmologia. E o doutor Marco Antônio Bodine Filho já acompanhou todo esse avanço. Como o senhor analisa? E quais os principais avanços que essa área teve, conforme o seu pai estava explicando? Sem dúvida. A oftalmologia mudou muito, acho que como qualquer especialidade médica. E tudo, eu acho, que veio em cima daquele tripé, onde o paciente hoje tem mais conforto, a tecnologia oferece mais informação sobre a doença. E, claro, isso exige muito mais do médico. Porque para interpretar tantas informações, você precisa se aprofundar bastante. E na época dele, ele costuma me lembrar bastante, onde ele fazia várias especialidades dentro da oftalmologia. Hoje, não. Hoje, o médico termina a residência, que são três anos, e depois ele escolhe uma subespecialidade e vai se dedicar a ela. E daí pode ser mais dois, três ou até quatro anos. Então, eu sou especialista em doenças de retina, que é um tecido específico do olho. Ele é especialista em cirurgia de catarata, em cirurgia refrativa, em transplante de córnea. Temos especialistas em glaucoma, em córnea, em cirurgia plástica ocular. Então, se diversificou bastante a oftalmologia. Acho que como qualquer especialidade, né? E são quais os principais problemas da oftalmologia que as pessoas procuram vocês? Com quais os principais problemas? Eu acho que dentro da minha área, a maior causa de baixa divisão, hoje ainda, são relacionadas a doenças sistêmicas. Por exemplo, a diabetes, que é um grande causador de problemas oculares. Existe o glaucoma, que é uma doença silenciosa também, onde exige um exame preventivo, ou pelo menos um exame periódico, para possibilitar a detecção precoce, porque não dá sintoma no início. E ainda, hoje, a gente tem a catarata, que é uma doença que é tratável, tem cura, e que muitas pessoas ainda têm ou dificuldade de acesso, ou postergam esse tratamento. Então, assim, são inúmeros os problemas, mas acho que esses três são os três maiores nos dias de hoje. E com esse avanço da medicina, da tecnologia, é possível hoje detectar com antecedência, quando você está com algum problema na visão? Muito. É, assim, é incrível o que mudou na medicina, é incrível o que a tecnologia hoje oferece, e mais que isso, é interessante o quanto os exames, tanto na parte diagnóstico, quanto os tratamentos, estão menos invasivos. Então, hoje você consegue fazer um exame de angiografia sem injetar contraste no braço do paciente, hoje você consegue fazer uma cirurgia de catarata num tempo reduzido, com incisões extremamente pequenas, sem fazer uso de sutura, sem dar ponto. Então, isso é, esse conforto para o paciente foi muito importante na evolução da oftalmologia ao longo desses anos. Certo. E qual que é a incidência de casos de problemas oftalmológicos? É grande o número de pessoas, de pacientes com problemas oftalmológicos, doutor? Sim, realmente há muitos casos de patologias que podem ser resolvidos, como o Marco adiantou, precocemente. Eu acredito que glaucoma é uma doença que tem que ser vista de uma forma bem detalhada, porque quando a pessoa perde a visão pelo glaucoma, é definitivo. O glaucoma seria uma determinada pressão no olho, que vai comprimindo o nervo óptico, que é lá atrás, no fundo do olho, e atrofiando esse nervo óptico. Se você deixa atrofiar o nervo óptico, a pessoa perde a visão. Crianças também, quando nascem, hoje fazem o teste do olhinho, certo? É muito importante esse teste, porque existe um tumor dentro do olho, chamado retinoblastoma, que tem que ser descoberto precocemente, senão a pessoa perde não só o olho, como a vida. A criança, já tem muitos casos, tem tratamento também, se for precocemente. Caso de estrabismo, quando a criança nasce com o olho desviado, você procura o médico imediatamente, porque tem condição de haver uma melhora. E hoje em dia, a bola do dia seria determinado tipo de lente de óculos, que faz com que a criança não aumente tanto a miopia. Isso é algo bem moderno, bem atual. Isso pode ser feito tanto com medicação, como com lentes de óculos. Enfim, há uma gama enorme de doenças, e quando eu me formei, na época que eu fiz residência, em dois anos, você abrangia toda essa área. Hoje é tudo dividido em subespecialidade, como o Marco Antônio. E hoje o senhor consegue atuar em todas essas áreas, doutor? Eu diminuí bastante, principalmente a parte cirúrgica. Eu tenho um problema na coluna e isso dificulta um pouco a cirurgia. Mas está atuando ainda. Ah, sim. Não posso deixar, porque eu faço aquilo que gosto. E é um dos especialistas renomados na cidade, né? Doutor Bonini, para quem sabe, tem nome em Três Lagoas, né, doutor? Tantos anos já atuando aí, é referência realmente. E agora, hoje, com o avanço da tecnologia, hoje, Marcos, para o filho, eu estou perguntando, porque os dois são Marco Antônio, tá, gente? Doutor Marcos Antônio Bonini, filho, e doutor Marcos Antônio Bonini, que é o pai. Hoje as pessoas vivem com o celular, praticamente o tempo inteiro. Isso afeta, aumenta os casos de problemas oftalmológicos ou não? É muito difícil ainda a gente falar sobre a repercussão a longo prazo, né? Porque o celular, apesar de a gente usar bastante tempo, qualquer pesquisa, qualquer efeito, tem que ter pelo menos 10, 15 anos para a gente avaliar. Mas os principais, a principal repercussão, eu acho que é a fadiga ocular, né? Então, assim, uma recomendação básica para o uso de celular é você criar intervalos regulares, é você dedicar ao mesmo tempo que você usa para a tela, para outro tipo de atividade, porque na criança, sim, está bem comprovada a associação com o aumento da miopia e o uso de tela. No adulto, eu acredito que mais, são mais os sintomas de fadiga ocular. E se você colocar ao longo do tempo, isso acaba afetando um pouquinho a qualidade do trabalho, a qualidade do dia, se você colocar o uso da tela ao longo das semanas. Então, é importante ter esse equilíbrio, sim. Falando um pouquinho agora do transplante de córner, doutor, o senhor foi um dos pioneiros aqui no estado, né, a fazer o transplante. Como que está hoje a situação? Tem aumentado? Vocês têm feito esse transplante? Como que está esse serviço? Hoje em dia, eu acho que melhorou bastante para o paciente. Hoje em dia, tem as centrais de transplante, e essa central de transplante é em Campo Grande. As inscrições são feitas em Campo Grande, certo? Nós enviamos para lá. E eu acho que existem pessoas que têm como trabalho fazer essa captação de óleos, certo? Então, eu acho que isso facilitou mais para diminuir a fila daqueles que estão esperando um transplante. Eu acho que não é só transplante de córner, os outros transplantes de outros órgãos também conseguiram melhorar bastante a demanda. Doutor, como que a senhora avalia hoje o número de pessoas que ainda não aguardam? Não, por vários tipos de órgãos, assim, há resistência por parte de algumas pessoas ainda em serem doadores. É, é algo que não dá para entender. Eu tenho casos de pessoas que fizeram transplante há 20 anos, estão bem. Então, tem pessoas que, com essa atitude, ajudam o próximo, certo? E o ente querido dele que faleceu está ainda dando visão por 20 anos a uma outra, ajudando uma outra pessoa. O senhor tem pacientes que o senhor acompanha até hoje que fizeram transplante, doutor? Tem, tem. Tem o primeiro transplante que eu tenho, ela é viva ainda. Até hoje ainda? Até hoje, de vez em quando, ela vai fazer isso. Quanto tempo que faz esse transplante que o senhor fez? Em 1986. Olha só, hein? Foi o primeiro transplante que nós fizemos aqui. Olha a importância da medicina, gente, a importância desses profissionais. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Instituto dos Olhos. Quais são os serviços que vocês oferecem? Vamos falar um pouquinho da atuação de vocês. Bom, hoje o Instituto de Olhos oferece todas as especialidades da oftalmologia, né? Eu acho que atualmente só a cirurgia de glaucoma, que a gente não está fazendo dentro do Instituto, mas a parte de retina, a parte de catarata, de cirurgia refrativa, a parte de cirurgia plástica, nós fazemos tudo. Agora, Ana, eu só quero aproveitar que você falou de transplante de córnea para lembrar que esse mês nós estamos no mês do Setembro Verde. Tem o Setembro Amarelo, tem o Setembro Verde, que é o mês de doação de córnea. E chamar a atenção da população, de todo mundo, que hoje a Santa Casa de Campo Grande, nosso banco de olhos está lá, e nós temos uma fila de espera de 300 pessoas, 300 casos, precisando de transplante de córnea. Então, assim, eu gostaria muito que a população se motivasse a se inscrever para doar as córneas, porque isso é muito importante, é uma oportunidade que você abre, e a gente passa dificuldade no Estado hoje por conta disso. Então, temos 300 pessoas na fila de espera para fazer um transplante de córnea. Então, é muito importante a conscientização da população sobre a importância desse tema. E, senhor Andor, como que faz para se inscrever, doutor? Como que funciona? Bom, você tem que procurar o banco de olhos, mas você tem, você pode até falar mais sobre isso, sobre a inscrição. Hoje em dia, é importante, mas a inscrição é importante, é a conscientização da importância de fazer a doação. Porque é na hora, né? Se a pessoa não assinou nada, o familiar assinando, doando aquele órgão, não tem problema. O familiar pode, né? Se a pessoa não fez em vida, o familiar pode... Essa pessoa em vida conversava a respeito disso, mas nunca teve oportunidade. Antigamente, nós tínhamos, ainda não existia a central de transplante, tínhamos um cartão onde preenchia, a pessoa carregava esse cartão. Depois, conscientiza-se essa pessoa agora, diferente. Não. Se quer doar, entra em contato com o oftalmologista, com o serviço. Mas tinha até na identidade, né? Sou doador de órgãos, né? Mas o familiar sabe o que aconteceu, qual a vontade daquele ente querido. É verdade, é importante, gente, ser um doador, viu? Você salva outras vidas. O doutor Bonini deu um exemplo de uma paciente que ele fez o transplante, está vivo até hoje, né? Quando a pessoa morreu, é importante doar os órgãos. Tem todo um período, todo um procedimento. Olha só, 300 pessoas aguardando, né, doutor? É muita coisa, né? Então, fica aí o alerta para vocês. Eu quero agradecer a presença do doutor Bonini, do doutor Marcos Antônio Bonini, filho, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. A gente poderia ficar aqui o programa inteiro debatendo esse assunto, porque tem muito assunto para a gente falar, mas a gente quis trazer eles aqui hoje um pouquinho para a gente explicar um pouquinho como que tem sido aqui no Estado, aqui em Três Lagos, o trabalho que a clínica deles oferece, o Instituto dos Olhos aqui de Três Lagos. Qual que é o telefone para contato? Alguém, de repente, tem algum interesse? Quer saber um pouco mais dos serviços que vocês oferecem? Sim, o telefone do IOTL é 3509-1300. Obrigada, Marcos, e fique à vontade para as suas considerações finais. Quero só agradecer o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer participar desse programa de conscientização, que é o que eu considero aqui de vocês. Muito importante. Obrigado mesmo. Quero agradecer também ao Dr. Marcos Bonini. Faz tempo que eu não ouvi o Dr. Marcos Antônio Bonini. Eu entrevistei ele faz quase 20 anos atrás. Obrigada, viu, Dr., pela tua presença. Eu é que agradeço a você, Antônio, pela oportunidade de a gente estar levando à população uma conscientização a respeito da oftalmologia, que é aquilo que a gente faz no dia a dia e sempre feito. E muito bem feito, né, Dr.? Obrigado. Tem experiência, tem que know-how, viu, gente? Dr. Marco Antônio Bonini, Dr. Marco Antônio Bonini, filho também.